A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, em parceria com a Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, deflagraram na manhã de terça-feira a Operação Nuvem Impura, na capital do estado Cuiabá e em Várzea Grande. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, entre outras medidas cautelares. A Operação Conjunta visa combater a exploração sexual infanto-juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks, pendrivers, HDs e outros. O que resultou na prisão em flagrante de um homem que tinha fotos e vídeos que envolvem abuso sexual de crianças e adolescentes. A operação ainda está em andamento no estado.